O Enem 2016 está sendo realizado neste sábado, dia 5 de novembro, em 16.071 locais de prova. Os portões fecharam pontualmente a 1h da tarde, de acordo com o horário de Brasília. Segundo informações do INEP, equipe técnica da autarquia do MEC, bem como parceiros e órgãos de segurança, policiais estaduais, policiais federais e do próprio Exército Brasileiro, estão de plantão monitorando os locais de exame. Por causa das ocupações, 3% dos inscritos do Enem, ou seja, 271.033 pessoas que fariam as provas em 405 escolas e instituições de ensino superior, tiveram sua data de aplicação adiada para os dias 3 e 4 de dezembro deste ano. No primeiro dia de provas do Enem, as áreas do conhecimento testadas são Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Os alunos têm 4 horas e meia para responder 45 questões de múltipla escolha em cada área do conhecimento. Não perca logo mais as questões comentadas no Hora do Enem, ao vivo, às 7h30 da noite.